Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Esse vídeo é um vídeo especial, ele é um trecho tirado da nossa última live, chama até Live dos Templários, porque o Léo fez um resumo sobre a história dos Templários. Então a gente tirou, até pedido de algumas pessoas, a gente tirou o trecho que ele fala dos Templários, deu uma editada e vai soltar para vocês como um vídeo bônus, porque hoje, quinta-feira, hoje à noite, 9 de novembro de 2017, às 9 horas da noite, a gente vai fazer uma live em comemoração aos nossos 60 mil inscritos. A vocês, nossos 60 mil inscritos, e terá uma participação especial. Marcelo Del Débio estará aqui, a gente vai bater um papo com ele, espero que vocês gostem. Então fica aí com o trecho da live sobre os Templários. Na verdade, alguns nobres europeus se reuniram, pediram uma autorização especial para ir até Jerusalém, para chegar lá onde era o templo, o antigo templo judaico, o templo de Salomão, e aí eles pediram uma autorização especial para escavar embaixo do templo. Eles eram liderados por um cara chamado Hugh de Paine. Então ele é o primeiro, ele é considerado o primeiro grão-mestre templário. E aí ele vai, junto com os outros oito companheiros dele, ele vai escavar através do estábulo, eles vão pelo estábulo, eles vão escavar embaixo do templo, e aí diz a lenda que eles encontraram alguma coisa lá embaixo. Sim, é verdade. Então vamos lá, vamos falar um pouco do que isso poderia ser. Eles podem ter encontrado documentos judaicos antigos, eles podem ter encontrado, segundo algumas lendas, a Arca da Aliança. Aí ó, Rodrigo Rocha, já respondendo sua pergunta, vocês realmente pegaram a Arca da Aliança em Jerusalém? Essa é uma das teorias. Não sabe, mas é uma das teorias. Ou eles pegaram lá o graal, enfim. Tem várias lendas. Encontrou Jesus. Encontrou Jesus. Tem um autor que se chama Jack White, e ele tem alguns livros sobre templários, cada livro é dessa grossura. Mas o primeiro livro é muito legal, porque o que ele insinua através das pesquisas históricas dele, é um romance, claro, mas através das pesquisas, o que ele insinua? Que quando houve a diáspora judaica com o massacre de Massada em 70 d.C., esse massacre de Massada fez com que muitas famílias judaicas fugissem, algumas ficaram, foram massacradas, se mataram, tem toda aquela história do massacre de Massada, mas muitas famílias judaicas foram para a Europa. Essas famílias levaram muito dinheiro para a Europa, e elas fundaram o que seriam as primeiras famílias nobres europeias. Essas famílias judaicas vão, como elas vão entrar na Europa, que está lá o sacro Império Romano, já com a igreja católica, elas vão se converter ao cristianismo, e vão fundar famílias muito famosas, como, por exemplo, a família de Champagne. E aí essas famílias, elas vão... Champagne é uma região. É uma região na França, né? Essas famílias, o que elas vão fazer? Elas vão passar anos iniciando os filhos na tradição judaica escondida, e falando sobre os documentos, falando sobre as histórias judaicas, sobre, enfim, toda aquela parte. E essas famílias, o que elas vão fazer? Elas vão manter no cerne dela, em segredo, essas tradições judaicas. Quando a igreja católica começa a crescer, crescer, e toma a Terra Santa com a cruzada, os templários vão aparecer. Por quê? Porque os filhos dessas famílias vão montar um grupo, vão pedir autorização para o Papa e falar o seguinte, o negócio é o seguinte, a gente conhece todos os segredos da igreja, a gente sabe que Jesus foi casado, a gente sabe que Maria Madalena existiu, a gente sabe que tem documentos que provam isso, então o negócio é o seguinte, se vocês não deixarem a gente ir lá escavar e pegar todos os tesouros judaicos que a gente tem que ficar lá e trazer de volta, a gente vai contar para todo mundo. Como nós somos famílias nobres, e que todo mundo conhece, nós temos o dinheiro, todo mundo vai acreditar na gente. Aí, cara, o que aconteceu? O Papa falou, beleza, vai lá. Eles foram, acharam um monte de coisa lá embaixo, isso eu estou falando, seguindo o livro do Jack White, que é um livro muito bacana. E aí o Jack White, ele fala que, então, eles acharam uma série de coisas, e aí com essas coisas, eles voltaram para a Europa e chantagearam o Papa para que deixassem eles criarem uma ordem que fosse proteger os peregrinos, e que essa ordem tinha que ter uma bula papal, feita pelo Papa, obviamente, mas que ela desse plenos poderes e autonomia para eles. E aí quem que vai escrever essa bula papal? Quem? É um cara chamado Bernardo de Clarvux, ou de Clarvô, que é o cara que a gente conhece como São Bernardo. Ah, não acredito. É ele. Ele era um cara muito foda, no sentido espiritual da palavra. Ele tinha uma eloquência muito grande, e ele escreve a bula e as regras templares. E aí vão nascer os templares, com esses nove primeiros cavaleiros. Então, os templários, eles nasceram com o intuito de proteger os peregrinos da Terra Santa, e ao mesmo tempo, continuar o resgate dos artefatos religiosos judaicos que ficavam embaixo do templo. E aí é legal porque a ordem é fundada, então, oficialmente, ela ganha autonomia, ela pode fazer o que ela quiser, e ela vai se tornar uma ordem muito rica, porque essas famílias começam a doar dinheiro para que a ordem se mantenha e proteja os segredos dessas famílias judaicas. E aí você vai ter rituais iniciáticos dentro dos templários, aí você vai começar a ter lendas de cabeças autômatas que falavam, só vai ter a lenda de que a espada que decapitou a cabeça de João Batista está com os templários. Então, uma série de objetos mágicos acabaram ficando na mão dos templários. E o que os templários fizeram? Como eles tinham doações de castelo, de um monte de coisa, em um monte de lugar, eles criaram a primeira rede bancária do mundo. Se você tivesse um título templar, você depositou o seu dinheiro em Lisboa, pegava o título templar, chegasse em Jerusalém, você podia ir lá e sacar o seu dinheiro. E eles faziam, emprestavam dinheiro a juros que eram permitidos e tudo, os caras criaram um sistema bancário. Com o tempo, eles participaram de várias... ajudaram em cruzadas, depois outras ordens foram criadas, como os cavaleiros do Hospital de São João, que são os hospitalários, os cavaleiros teutônicos. E aí eles enriqueceram demais. Os templários eram muito, muito, muito ricos. E chegou num momento que, óbvio, que uma hora isso ia dar bosta. E aí um rei da França, conhecido como Filipe o Belo, cresceu os olhos na riqueza templária. Nessa época, o grão-mestrado templário ficava na França, e o grão-mestre templário era um cara chamado Jacques de Molay. Olha aí, palmas para o Jacques. Jacques de Molay. E aí esse cara, esse rei, ele vai crescer os olhos, vai querer as riquezas templárias. É boa, Rafa. Daí que vem a origem do lastro material em ouro também, junto com o sistema bancário. Então eles tinham muito ouro para dar o lastro para a moeda que eles emprestavam. Quando esse rei cresce o olho, ele junto com o Papa, ele vai falar para o Papa o seguinte, ó, você me dá apoio, eu vou acabar com os templários, eu vou pegar essa grana, vou saudar as dívidas da França, e vou te dar uma caralhada de dinheiro. E aí, meu, os caras vão publicar, em uma noite, o rei da França organiza para prender todos os templários que ele encontrar. A gente está falando de que ano, Léo? A gente já está falando de 1300 e pouco, 1314, se eu não me engano. Acho que foi 1314. Se alguém lembrar aí, se alguém lembrar da data exata, eu acho que foi 1314. E aí o que acontece? Muitos templários fugiram, muitos templários foram presos, principalmente o Jacques de Molay, ele se recusou a fugir. Ele passou anos preso, foi torturado, não entregou os irmãos, não falou nada, e ele acabou morrendo queimado na fogueira. E ele fez uma profecia quando ele estava sendo queimado na fogueira. Ele chegou para o rei e para o papa que lá estavam e falou, em menos de um ano, vocês dois serão chamados perante o tribunal de Deus. E os dois morreram em menos de um ano. O rei da França foi louco para pegar o dinheiro templário, e aí o que ele descobriu? Não tinha mais dinheiro, sumiu tudo. Fez o processo inverso, o ouro transformado em chumbo. Sumiu, sumiu. Toda a riqueza templária. Os templários sabiam o que ia acontecer e sumiram com o tesouro templário. O que que provavelmente aconteceu? Alguns historiadores, acho que muitos templários foram para uma região montanhosa da Europa e fundaram o Estado da Suíça. E olha que louco, eles inverteram, o símbolo templário era a bandeira branca com a cruz vermelha. A bandeira da Suíça é a inversão disso. E é lá que você tem os maiores sistemas bancários do mundo. Olha lá, o Papa Clemente morreu de infecção, salve para a Bahia, Diego Melo. Uma das versões é que o Papa morreu com uma velha envenenada, eu não duvido. E o Felipe caiu do cavalo. É muito legal porque esse tesouro sumiu. Então tem essas duas versões, que foi para a Suíça, muitos foram para a Inglaterra, inclusive na lenda do, nas histórias do Coração Valente, existe uma da, a batalha de Banockburn. Os templários ajudaram os escoceses a lutar contra os ingleses. E tem uma outra versão que diz que muitos foram para Portugal, e isso é verdade, isso é documentado, virou a Ordem de Cristo, e aí os infantes e os príncipes eram todos iniciados na Ordem de Cristo e foi a Ordem de Cristo que patrocinou as grandes navegações. E aí eles dizem que todo o tesouro foi escoado, principalmente para os Estados Unidos e tudo. Olha que loucura essa história, hein? Dos templários. Ó, e ainda o Omar, nosso padrinho também, um abraço ao Omar, que Cabral era grão-mestre e trouxe para o Brasil. Isso, exatamente. Aí todo mundo perguntando a Ordem de Cristo, exatamente, a Ordem de Cristo era a Ordem Templária. O rei português foi muito esperto, ele falou, eu não quero esse dinheiro vazando da minha terra. Eu vou, caros templários, vamos mudar o nome, agora vocês são a Ordem de Cristo, obedecem ao rei, fiquem com seus castelos, fiquem com a sua riqueza, só que vocês vão me dar uma graninha para patrocinar as navegações. A própria escola de navegação portuguesa era templária. Vocês já imaginaram um país tão pequeno que nem Portugal conseguiu navegar e ter várias colônias ao redor do mundo e conseguir manter isso e patrocinar essas viagens? O dinheiro veio de algum lugar. e coincidentemente esse dinheiro começou a aparecer depois que os templários acabaram. muito bem, então assim finalizamos esse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir e de compartilhar. A gente agora tem um site, conhecimentosdaumanidade.com.br, lá é muito mais fácil e organizado você encontrar os nossos vídeos, nossas formas de contato, tem outras informações que você pode encontrar lá. então conhecimentosdaumanidade.com.br, dê uma olhada e não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e valeu!